Vamos continuar a nossa discussão aqui, mais algum ponto que ficou faltando neste debate, meu querido Azoni, afinal de contas, duas horas e quarenta e cinco de um debate de altíssimo nível sobre a guerra, é só aqui na Jovem Pan, fala. Olha, eu acho que o que ele colocou, acho que fortifica um pouco mais o que eu tenho analisado sobre esse ataque, ele fala, o Natan fala muito bem que ele nunca viu o povo de Israel tão dividido e o governo tão sendo criticado e provavelmente até com risco de perder as eleições. Agora fica a questão, ele sabia, deixou acontecer porque ele sabia que unificava o povo? Essa é a pergunta que eu tenho na minha mente, é impossível o sistema de inteligência Israel deixar incursões terrestres, incursões aéreas, essa movimentação tão forte dentro da faixa de Gaza e simplesmente não ter nenhuma, eu acho que houve um monitoramento para que não houvesse uma expansão, acho que não esperava o nível de agressividade que foi, mas foi um risco que ele correu, e eu, na minha opinião, depois dessa narrativa do Natan, só solidifico uma análise que eu estava fazendo. É impossível, Israel, um sistema de inteligência que ela vende para o mundo, de alta complexidade, de todos os líderes do Hamas sendo já monitorados, e você ter uma incursão terrestre e deixar isso acontecer. Eu vou discordar, concordando, eu acho que eles tinham outras prioridades, eu acho que a confusão interna, inegavelmente a confusão interna fez com que o governo e toda a estrutura institucional de Israel virasse os olhos para essa confusão interna, e aí acho que a gente tem que somar isso a uma certa soberba em relação ao Hamas, a faixa de Gaza, no entendimento deles, eles jamais teriam estrutura neste momento para esse tipo de ação, então não acho. Politicamente, é um tiro no pé, é um risco muito grande, você deixa com que um ataque dessa dimensão seja feito, você cria um estado de terror a toda uma população para você se beneficiar politicamente. E você aniquila a carreira política de quem está no poder. Exato. Segundo o The Jerusalem Post, 86% dos israelenses consideram que a culpa foi do Benjamin Netanyahu, de que ele teria, enfim, seria o culpado aí o principal pelo ataque. Carreira política finalizada. Isso é, isso é, ele politicamente... Isso, acho que é quase uma unanimidade em Israel de que o Benjamin Netanyahu... Ele já estava desgastado antes, né? Já foi, né? Todos aqueles protestos, tudo aquilo já era, já era consequência desse desgaste, né? Mas será que isso não pode ser uma sobrevivência política? É, pode ser também. Eu acho que não, porque ele teve que no dia seguinte abrir mão de parte do poder para que a oposição aderisse ao governo, para que a oposição entrasse no governo. Mas por isso mesmo, ele abriu para uma coalizão, né? Coisa que ele estava... Aconteceu isso aqui no Brasil, né? No governo passado a gente viu que Bolsonaro até determinado ponto segurou. Chegou a determinado ponto que ele não conseguiu mais. Teve que abrir e fazer uma ampla coalizão. Será que isso não tem acontecido lá? Mas eu acho que só se ele tiver em mente se tornar um ditador, ele tomar o poder para ele. Porque, claramente, essa coalizão que foi feita com a oposição, a partir do momento em que se encontrar um encaminhamento ou para um controle maior de gás após uma incursão terrestre, ou, enfim, a tomada de gás, seja qual for o desdobramento, mas que chegue ao final, chegue ao nível de estabilização, essa oposição não vai perdoar Netanyahu. Geraldo, concorda comigo que a partir do momento que ele nomeia ministros da oposição para estar próximo dele e se der um erro, que isso vai atingir politicamente... Mas ele não tinha outra alternativa, deputado. Não, concordo, concordo que ele... Mas ele teve que fazer a coalizão até para que ele pudesse se manter ao poder e a partir do momento que ele traz a oposição, ele coloca a responsabilidade também em cima da oposição. Então, ali, hoje, a responsabilidade é de todos. Mas isso o senhor diz no sentido de dar algum problema a partir de agora, ou caso os reféns sejam assassinados, eles não tenham condição de... Sim, isso vai atingir de forma positiva ou negativa o governo dele e que a oposição faz parte do governo hoje. Agora sim, mas eu acho que o que não será perdoado é tudo que aconteceu até ali, inclusive o 7 de outubro. Eu acho que isso fica na conta dele, independente de qualquer coisa. Ele tem um abacaxi na mão que é a solução para a faixa de Gaza. Ele vai fazer depois que tomar aquilo. Exato. Eu acho que eles não intensificaram o ataque, não aumentaram o ataque terrestre, muito por conta disso. Olha, vamos tomar o poder e agora nós vamos fazer o quê? A gente devolve para o Hamas, a gente intervém militarmente e fica gerindo isso aqui, a gente estimula novas eleições. Eles têm um problema maior que é... Que se eles fizerem o controle militar disso, ele vai causar um problema no povo árabe que é muito forte. Então, é uma situação que até hoje me pergunto. Ele vai invadir, vai limpar e vai sair? Então, pensando nos próximos dias, semanas dessa guerra, o que a gente pode esperar? Uma pressão muito forte em cima de Israel, certo, promotora? Para que haja algum tipo de cessar-fogo humanitário. A gente pode ver um Hamas cada vez mais enfraquecido, certo? Afinal de contas, o exército está avançando ali e há um enfraquecimento. Não há uma finalização do Hamas, mas há um enfraquecimento do ponto de vista bélico, né? Como é que a senhora vê isso? Próximos dias. Não vejo com muita esperança de mudanças significativas de posturas, seja por parte de Israel, seja por parte da organização terrorista, né? Vamos sempre usar o nome organização terrorista justamente para não dar confusão realmente, que uma coisa é o povo palestino, o outro é a organização terrorista Hamas. Acho que os Estados Unidos e a China, eles vão chegar a algum acordo político e vão intervir na área. E essa intervenção não vai ser uma intervenção, como a Cássio disse, o que vamos fazer com a faixa de Gaza? Provavelmente vai ter um acordo China e Estados Unidos para uma gestão conjunta da área. E vai ser tomada, né? Isso não tem outro jeito. É, porque se a gente vê esse avanço chinês que a gente comentou no programa hoje e os Estados Unidos ficando para trás, a chave toda da guerra está nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, de alguma forma, tiverem um discurso ainda mais intenso no que se refere ao cessar fogo, Israel vai fazer o quê? Vai continuar? Vai perder um amigo mais forte. Eles acham que Israel sobrevive sem o apoio americano? Mas os Estados Unidos também não podem abrir mão de apoiar Israel. Exato, tem esse outro lado. Mas depende do apoio que ele vai dar. Eu acredito que ele não vai dar o apoio. Como já ficou claro, desde aquela primeira reunião, que o Benjamin esperava que Estados Unidos viessem com tudo para dar o apoio. E quando ele pediu que ele não fizesse incursão, que ele fizesse a questão dos corredores humanitários, liberasse a... Mas ele foi lá, né? Mas era nítido naquela coletiva de imprensa que o Benjamin estava completamente incomodado. Tanto que no dia seguinte, ele estava com o primeiro-ministro inglês e ele deu apoio, mas não um apoio militar, mas deu um apoio total e com tudo. A expressão era outra. Os dois rindo, os dois falando, os dois agindo. E a expressão que eu sentia que ele esperava que o Biden vinha com tudo para falar, vamos. E ele não teve. Ele teve, vamos dizer assim, um apoio e três recusas. Ou seja, corredor humanitário, a questão da... Ajuda humanitária e a questão do não invasão da faixa. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a relação de Netanyahu com o Trump era muito próxima. Netanyahu é visto como um aliado de Trump. Então é natural que a relação dele com o Biden sempre tenha sido mais fria. E agora, diante dessa situação grave que aconteceu, esse jogo de que os Estados Unidos ir ali e colocar condições humanitárias e tal é esperado de alguém como o Biden, né? Assim, essa leitura eleitoral, essa leitura do cenário, tenho certeza que Netanyahu e a sua equipe fez e era o de se esperar. Agora, são dois porta-aviões que estão ali parados. Tem uma demonstração de que há um poderio bélico bastante relevante que poderá entrar a favor de Israel caso aconteça alguma coisa. Mas, de novo, Paulo, com toda essa divisão que o mundo está vendo a partir da guerra entre Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos não podem abrir mão de ter um aliado como Israel. Eu só acho que o porta-aviões que está lá não é para Israel. É para a autodefesa. É um sinal para a Rússia e para a China. China e para o Irã. Eu acho que não tem nada a ver com Israel. Ele se posicionou lá justamente para dar o sinal, porque ele sabe que o Irã está apoiando. Sim, exato. O Irã é apoiado pelo Putin e pela China. Para não escalar. Eu também acho que é essa... O Biden fez um movimento e nós vimos a declaração do Mário aqui que foi algo... E eu acho que ele vai ficar agora na água morna. Eu acho que ele vai ficar ali... Avança um pouquinho... Porque também não dá para ele mudar o posicionamento da noite. Não dá. Ele não pode, exatamente. Então, assim, é lógico que ele até como presidente dos Estados Unidos ele vai defender apoio humanitário, a paz. Ele vai pregar isso. Agora, o movimento que ele tinha que fazer pela declaração do Mário, não sei se isso é meio que unânime lá, mas, assim, surtiu o resultado. Paulinho, tem uma coisa também que nós temos que levar em consideração, assim, ano que vem são anos de eleições das grandes nações europeias, nas grandes nações. Existe um problema gerado pela pandemia e depois pela guerra da Ucrânia que é a desaceleração dessas economias. Desemprego, inflação. Então, assim, as economias do mundo estão mais preocupadas em resolver seu problema de casa do que a própria guerra de Israel. Mas a guerra afeta, né? Afeta-se entre a Irã. A partir de agora, praticamente, não aconteceu nada. Tanto que a influência no preço do barril é econômica. Desaceleração da economia mundial. Não houve efeito nenhum porque Israel, praticamente, não é produtor de petróleo e a própria Palestina também não. Então, é efeito econômico. Então, eu acho assim, nós temos uma situação de geopolítica complicada. É voltado para dentro. As economias precisam dar resposta para a sua população local porque vem um processo eleitoral e eu preciso recuperar a minha economia. Depois eu vou olhar para fora, tanto que dizer, antes que está perdendo o seu braço financeiro. Obrigado.